A Polícia Federal conseguiu identificar os financiadores do 8 de 1. Isso aconteceu lá em janeiro ainda, tá? Quatro meses depois, a Polícia Federal começa a visitar essa galera. Empresários e produtores rurais estão entre os alvos dessa operação de hoje. A visita da Polícia Federal, tá ligado? Toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal. Sabe que nesse maio tem sido aí a programação da manhã de muitos brasileiros. O café da manhã com agentes da Polícia Federal. Que é uma versão do programa da Ana Maria Braga, só que triste ali. Muito triste. Pois é. Eles tinham que ser responsabilizados em algum momento, né? Ainda vai ter muita gente ainda aí. O golpe, e é muito louco que a gente consegue perceber. E às vezes dá um pouco de medo. Falar, caramba, o Brasil quase tomou um golpe mesmo. E tinha gente financiando esse golpe. Eles se estruturaram pra tudo isso. A luz do dia, tava todo mundo vendo. Eu acho que o bolsonarismo e esse movimento golpista, eles tinham uma certeza absoluta de que eles iam conseguir fazer esse golpe, né? A gente consegue ver aí que eles não tiveram prudência nenhuma em esconder os seus atos, né? Tipo, muita gente financiou por Pix mesmo, que é uma tecnologia que mostra todos os dados de onde estavam vindo, de quem estavam entregando dinheiro, de quem estavam recebendo. Transparência em primeiro lugar. Pois é. A gente vê aí agora esses militares aí que a gente tá descobrindo que eles conversavam no WhatsApp sobre o golpe, sabe? Então, assim, eles tinham certeza que ia dar certo, cara. Isso é aterrador saber que eles tinham essa certeza. E é por isso que deu ruim, deu ruim cedo demais, cara. E falando em cedo, Globo News, cedo, dia 11. Saca só. Vamos ali, mais uma vez, a Brasília pra gente saber atualizações sobre a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga o suspeito de envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro. Como eu contei pra vocês mais cedo, a Polícia Federal tá nas ruas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Paraná, cumprindo mandados de busca e apreensão, são 22 no total. Raquel Porto Alegre traz outros detalhes. Conta pra gente, Raquel, bom dia pra você. Quais são os alvos dessa vez? Oi, oi, Cecília, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. Os alvos são o seguinte, né? Aquelas pessoas que não colocaram a cara, a tapa, aqui na esplanada dos ministérios, né? São as pessoas que estavam justamente por trás de quem acampou, de quem ocupou ali aquela área em frente ao QG do Exército aqui em Brasília e desceu a pé rumo à esplanada dos ministérios naquele dia 8 de janeiro. Quem que financiou aquelas pessoas? Quem que garantiu que aquelas pessoas tivessem água, comida, estrutura pra se manter ali naquele acampamento durante meses e depois fazer o que fizeram no dia 8 de janeiro? O foco, então, dessa fase da operação, a 11ª fase da Operação Lesa Pátria é esse. E entre os investigados, segundo apuraram o nosso produtor Fábio Amato e também a nossa colega Isabela Camargo, são os seguintes, empresários e produtores rurais estão entre os alvos dessa operação de hoje, né? Lembrando que só estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, não há mandados de prisão nessa 11ª fase da Operação Lesa Pátria. E há também, entre os investigados, CAQs, que são aqueles caçadores, atiradores e colecionadores. Então, há pessoas que têm registro de CAQ e que também são suspeitas de terem financiado os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Muito bem. O que ela está chamando ali de empresário do agronegócio, ou sei lá, são, na verdade, essas pessoas que estão envolvidas de um ou outro jeito, tem essa interseção aí, em desmatamento, em grilagem. Então, é uma atividade muito ligada ao crime organizado na região norte do Brasil, que ganhou, assim, um território livre para se expandir nos quatro anos de governo Bolsonaro, porque a fiscalização foi relaxada e foi muito relaxada, né? Então, são setores beneficiados pelo bolsonarismo, né? Que estão financiando, ou que financiaram essa baderna do dia 8. Previsível, né, cara? Bastante previsível, eu diria. Eu acho, assim, até complicado chamar essa galera de empresários do agronegócio, porque durante os governos do Lula e até Dilma, uma galera do agronegócio cresceu, que é esse agronegócio que quer fazer negócios internacionais, que quer exportar, que quer investir em tecnologia, que quer pensar em ecologia sustentável. Você tem uma galera que realmente está pensando no nível de agronegócio global e essa questão do meio ambiente, ela é importante internacionalmente, tanto que a gente está tendo aí vários investimentos retornando agora com o governo do Lula por conta desse novo entendimento. Só que a gente sempre teve esses fazendeiroszinhos aí, esses caras querem enriquecer acima de qualquer custo, acima de qualquer limite de responsabilidade com o meio ambiente. E aí, como você disse mesmo, a gente tem uma região norte que é gigantesca com essa floresta amazônica que a gente tem aí e que tem muita disputa de terra e muita gente quer realmente só... O Bolsonaro incentivava esse pensamento, né? E vamos usar a terra para trazer dinheiro acima de qualquer questão. Então, acho que é isso, cara. É um monte de... Essa galera ralé do agronegócio aí, mano. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um clube. É, para as pessoas que veem o vídeo do Meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então, conto com você, tá? E aí, você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, ó. Para você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para a fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto, aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.